Agora vamos testar a amarela, que a amarela é uma cor bem famosa no neon, vamos ver se ela é bem neon mesmo Oi meus chuchus, lindos e maravilhosos, então bom gente, hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês Que vocês gostam bastante, que é material escolar, eu vim mostrar pra vocês o material escolar da Compactor Eles me mandaram uma caixona pra mim e eu vim mostrar pra vocês o que eu recebi com detalhes pra vocês Se você me segue lá no Instagram, você já viu que eu mostrei as coisas, que é o meu Instagram, então Roberto Então se você não me segue, só me seguir, tá aparecendo na tela É, porque lá eu sempre mostro as coisas por primeiro, mas eu vim mostrar pra galera do YouTube que não tem Instagram E também vim mostrar com mais detalhes, né gente? Então, bora lá, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Então, bora começar Olha aqui quanta coisa que eu recebi da Compactor Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês Então, vamos lá Eu recebi essa caixinha de lápis de cor, caixinha não, caixona Olha quantos lápis de cor, gente Bem, 36 cores Olha que lindo Sério É muita cor Eu lembro quando eu sempre tinha as 12 cores e ficava muito feliz Olha aqui, ó gente, 36 cores, nossa Também veio outros lápis de cor Olha que legal esse aqui, gente Ele é muito legal porque ele é grande, olha que gigante Ele é de madeira, achei ele muito fofinho por ser de madeira E ó, 8 cores vibrantes Olha que legal Muito fofo Não é que bonitinho? Acho que a Raquel vai gostar desse Raquel vai gostar mesmo E vem com apontador, né? Porque como o lápis é grande, eu não preciso de um apontador pro lápis Também veio, gente, canetinha Olha o tanto de canetinha Eu fiquei impressionada quando eu vi O tamanho dessa caixa de canetinha Também veio 36 unidades E super lavável Então, tipo, se você vai lá pintando, né? E sem querer vai na tua roupa, a tua mãe vai ficar bravinha Tudo bem, porque só uma barra, entendeu? Ó, gente, olha aqui as cores aqui atrás Todas as cores Vem muita cor, sério Eu adorei esse kit, porque vem com muita qualidade Veio outro kit de canetinha Só que esse aqui são das canetinhas grandes, né? São gordinhas E esse aqui vem 24 unidades É... olha que legal, gente Muito linda E olha, eu amei, gente Sério As cores também Olha quanta cor, gente Sério Muito linda Eles também me enviaram vários lápis, olha Ou seja, eu já estou preparada pro ano que vem Que já estamos quase nesse ano Né? Já é quase esse ano Veio três desse aqui, ó Muito bonitinhos E veio dois desse aqui Que são mais gordinhos, olha E vem com o computador por ser mais gordinho Achei muito bonito Ah, e os dois são lápis e escrevete, tá, gente? Os dois kits Também veio uma lapiseira, gente De grafite 2.0 É aquele grafite mais doce, sério É muito bom Eu era contra essas lapiseiras Mas depois que eu usei ela Nossa, eu adorei, gente Muito boa Usou por causa de mim, né? Aham É, a mãe gosta desse tipo Eu adoro esse tipo de caneta De... de... de lapiseira E daí eu usei E eu achei muito boa É muito boa Também eles me enviaram essas canetas aqui Que elas são muito boas mesmo São canetas esforográficas Canetas de... normais, sabe? De usar na escola Mas elas são muito boas, gente Sério Eu adoro as canetas da complexa E elas são muito fininhas Eu amo caneta fina, sério Também me enviaram essas outras canetas aqui, ó Uma rosa e uma roxa Que é do mesmo tipo que essas aqui Só que eu não sei se é a mesma finura, gente Mas é muito linda E também de canetas, né? Veio essa daqui, ó Jet Lux Não sou isso assim que fala Mas elas têm cores muito bonitas Vem uma laranja, uma roxa, uma azul E uma rosa, olha São muito lindos essas, né? Muito vibrantes, né? Não são neon Acho que não Mas é muito bonita Bem vibrante as cores Veio esse apontador Borracha Muito legal Achei essa ideia genial, olha É uma borracha gigantesca Essa daqui dá pro ano inteiro, tá, galera? Que fala que não dá Borracha pro ano inteiro Essa aqui dá Olha Olha que grande E essa aqui é mais difícil de perder Porque é bem grande, né, gente? Olha Se perder, você perde Borracha e apontador junto E aqui é um apontador Olha que legal Pra você apontar Você tem que girar Ele fica assim, ó E aí pra você apontar Você gira E aponta Legal, né? Como é que é tirar? Ah Aqui, ó, gente Pra tirar o bichinho É só desencaixar E agora vamos para as últimas coisas Que são as coisas mais legais Então, bora lá mostrar Veio esse kit de canidinha Pastel Com 12 unidades Olha que lindas Sério, eu adorei essas tantinhas Eu nem sabia que tinha tanta cor pastel assim E muito lindas Eu amei Olha que lindas Muito fofinhas Sério, eu adorei Essa coleção aqui De cores pastéis Que eles fizeram Também veio Essas canetinhas de ponta fina Ponta 04 Eu adoro esse tipo de caneta Caneta de ponta fina E veio várias cores também São cores bem vibrantes Eu achei muito bonitas E sério Capricharam na canetinha Muito linda Também veio esse kit de lápis De cor pastel Olha quantas cores pastéis Eu não sabia, gente Que tinha tanta cor pastel assim E eu adorei E eu adorei Veio 24 unidades Vocês na cadernetinha que eles me enviaram também Olha que bonitinho a cadernetinha Tem uma caneta aqui E ela é quadriculada Achei bem diferente Mas muito fofinha Então, produção Vem aqui para trás Para a gente testar Para a gente testar As nossas canetas Bom, gente Então, bora testar As nossas canetinhas Vou aproveitar isso aqui Para a folha não ficar rolando Temos aqui as pastéis E as neon Eu vou Separar Essa aqui é a coleção neon Essa aqui é a coleção pastel Então, bora lá Vamos começar a testar Vamos ver se é boa Não testei ainda, gente O nome é Destaque Então, eu vou escrever Destaque Olha que linda Nossa Gente, ela é muito boa E muito bonita, né? Calma aí Deixa eu terminar de escrever Destaque Linda, né? E agora eu vou testar As outras cores Vamos ver Qual que é a cor mais bonita Vocês colocam lá na Olha Que linda Vocês colocam lá na comunidade Qual a cor que vocês mais acharam bonita Eu amei essa cor Bonita, né? Gente, eu adorei É tipo um coral, né? Deixa eu não vai aparecer nada Aparece bastante É bem vibrante Nossa, eu adorei as cores Dos marca-textos Porque elas são bem vibrantes Mesmo que sejam pastel Elas aparecem bem E tipo outras marcas de marca-texto Quando a gente escreve que é pastel Não aparece direito Essa aqui aparece bastante Vamos testar o verde Olha Eu tô impressionada com as cores, gente Já falei isso várias vezes Mas é sério É muito bonita E eu achei muito boa de escrever Não é uma ponta muito grossa É... Sabe? O tipo da caneta Fininha assim Muito boa também Eu adorei o design da caneta Muito boa de escrever Você encaixa, né? Você encaixa direitinho É, encaixa direitinho, gente Vamos testar a azul Ai, aquela que vazou na caixa Gente, essa aqui Ela vazou na caixa Pega a caixa ali pra mostrar Se tem a caixa Ó, essa aqui Ela vazou inteirinha na caixa A Roberta tá pegando a caixa ali Pra mostrar Porque isso não tá aparecendo, ó Mostra, ó Olha, gente De lá Lá você foi A tinta da caneta Mas provavelmente Era uma cor bem linda também Era uma cor bem vibrante Só que como ela Deveria estar aberta Desde o lugar de sair, né? Daí ficou bastante tempo Não deixem suas canetinhas abertas É Agora vamos testar a roxa, gente Olha Nossa Sério? Muito linda Olha, pai, que bonita Ah, já que você falou meu nome Vamos ver a porta Não vai fazer barulho no vídeo Nem fez Ah, Kira Kira que fez E agora vamos testar A coleção neon Que eu tô ansiosa pra testar, gente Ó, são cinco canetas Bora lá Vamos testar Que eu quero ver se é bem neon Olha Que linda Gente Nossa, bem forte, né? Bem linda Nossa Eu adorei essas canetas Com certeza vai estar No material escolar 2008 Vamos ver A laranja Olha que linda Ó Gente Eu adorei essas canetas E agora vamos testar A amarela Que a amarela é uma cor bem famosa No neon Vamos ver se ela é bem neon mesmo Nossa Nossa, gente Tá com pilha Parece um vagalume Não parece? Não parece que vai sair do papel? Parece Nossa, eu adorei essa aqui Acho que foi a que eu mais gostei Foi essa aqui E a Se fizer uma sombrinha nela Assim fininha Ela vai Nossa Olha aqui Como tá na câmera Gente Dá Para economizar papel O último eu vou escrever aqui Que é o azul Vamos ver O azul do neon Olha Nossa, gente Eu simplesmente adorei Essas canetas Dá pra contar Sem medo Sem medo Olha Sério Adorei Olha, gente Como é que me pôr atrás da folha Não passou quase nada A amarela e a laranja E a outra amarela Quase não passou, né, gente? Fou bem clarinho E sério Eu adorei essas cores Muito vibrantes Super aprovadas Compacto Parabéns pelas canetas Eu adorei essas canetas Muito obrigada Se vocês gostaram do vídeo Não esquece do like Se inscrever no canal Contivar seguindo as notificações É um feliz ano novo Para todos vocês E não esquece de me seguir Nas redes sociais Que é tão aberta Segue lá no Telegram No TikTok No Twitter E também No Instagram Um beijo Tchau Tchau